Eu vou adivinhar, nesse momento você tá vendo uma senhorinha de chapéu, toda emocionada, mas não tá vendo uma moça jovem, né? Então o desafio tá lançado, achar a jovem. E uma dica pra você, ela tá de costas e dá pra ver até a pontinha do nariz e os cílios.